Música Fechado para reformas desde dezembro de 2016, o Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, que comporta o Teatro Pascual Carlos Magno, não tem previsão para ser reaberto. Música Justamente a falta de data para que o espaço volte a receber apresentações culturais foi motivo para que um protesto ocorresse no local. Música A demora na obra seria por conta da construtora, que não cumpriu o prazo do serviço, segundo o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Benhor Pereira. Música A Secretaria Municipal de Cultura afirmou que a demora nos trabalhos ainda ocorre, pois foi necessário um contrato para os serviços de complementação de adequação necessárias para o novo plano de prevenção e prevenção contra incêndio. Música A Secretaria deve se manifestar oficialmente nesta quarta-feira, mas avalia a ruptura do contrato com a empresa. Os investimentos totais da reforma são de mais de R$ 152 mil. Música A Secretaria Municipal de Cultura. A Secretaria Municipal de Cultura. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho